Tem uma mensagem de Emmanuel, que é intitulada o egoísmo. E eu achei interessante, até marquei aqui, que diz assim, é necessário mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Às vezes a gente vê a sociedade aplaudindo pessoas corajosas e a coragem às vezes é subir num monte, é lutar com alguém grande, mas é preciso mais coragem para vencer a nós mesmos. Exato. O nosso maior obstáculo para chegarmos à perfeição rapidamente somos nós mesmos, porque em geral nós somos tolerantes com as nossas falhas. Achamos que as pessoas não merecem oportunidade, mas nós merecemos. Então nós acabamos no comodismo espiritual. Nós temos muita dó de nós mesmos, nós estamos muito tolerantes e é onde perdemos oportunidade às vezes por essa permissão do comodismo. É um dos nossos entraves evolutivos, é o comodismo. Então nós ficamos décadas numa religião que não contribui muito. Até que se um dia a gente aceita um convite, de uma palestra, está ali um estalo e nós seguimos. O comodismo é um dos entraves do progresso espiritual. Perfeito. Aí são aqueles espíritos que a gente vê nas literaturas, eles dizem que há espíritos estacionários. O espírito vem, reencarna, reencarna, mas pouco progride. Pouco progride. É o comodismo espiritual, achar que aquilo está bom, que não precisa de mais. E é onde nós perdemos oportunidade de galgar níveis espirituais melhor. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Pra ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec. Recomeçar Podcast Espírita